Há pouco tempo atrás, vivíamos em tempos de paz. Cada deus tinha o seu trono e reino. Porém havia uma disputa entre os deuses gregos e egípcios. Zeus ordenou que todo o Olimpo tomasse o Egito e que matasse todos os deuses egípcios para que somente os deuses gregos ficassem no poder. Até mesmo Osiris, o deus da vida, foi jogado no mundo dos mortos, dominado por Hades. Mas como a fênix, das cinzas ele renasce, para retornar ao seu trono. Ai meus irmãos, já está anoitecendo. Eu acho que já está bom, né? O nosso corpo de humano já descansou bastante, né? Irmão. Irmão, eu estou indignado porque eu estou três horas sem tomar um banho. Pelos meus cálculos, são quatro horas e cinquenta e seis minutos, tá bom, Johnny? Você está contando a hora que eu não tomo banho? Ô meu irmão, eu queria falar para você que depois que a gente saiu de lá das basmorras de Hades, lá do mundo dos mortos, a gente não tomou banho, a gente estava preso há basicamente cento e cinquenta anos. Mais ou menos isso, ou seja, nossos corpos humanos devem estar podres. Não, não, dá uma cheiradinha aqui, irmão. Nossa, que horror! Deus me livre, por rá nosso pai, mas que carniça é essa? Parece até uma múmia. Não, não é possível. Ora, bolas, como assim? Estou cheiroso? Olha, tem um bip misterioso, sei lá, não sei o que fez. Escuta, meus irmãos, eu estou vendo essas caixas, entendeu? O que será? Olha, eu não tinha visto! Temos uma joia do Egito aqui! O nome dessa joia é Scarab. Ô meu Deus! Essa joia parece ser a joia... Eu não sei. Ô meu irmão, você sabe do que se trata essa joia? Você foi inteligente? Osiris? Sim? Ah, não. Você é Osiris agora? Não, não, é graça... Perdão, perdão, eu não ouvi direito, Solete. Precisa limpar o ouvido, então, né? Porque tá difícil aqui, irmão. A gente precisa sair desse lugar urgente e recuperar seu poder, porque... Meus irmãos, temos que tomar cuidado. Estamos no Egito obscuro, porém está anoitecendo. Eu acho que é a noite que as criaturas realmente começam a aparecer, entendeu? Então precisamos ficar atentos. Meu irmão, toma isso aqui pra você. Eu acho que você usará com mais sabedoria. Eu encontrei isso daqui aqui. Não sei se vai dar pra gente usar. E este mapa da Floresta Sombria, a gente não consegue ver nada. Tipo, ele é completamente estranho. Eu não consigo ver nada. Dei pra mim, dei pra mim. Cuidado, guarde esse mapa. Se nós algum dia precisarmos voltar pra aquela região, nós vamos ter que voltar com isso daí. Vamos ter que usar, entendeu? Então, por favor, meu irmão, seja inteligente uma vez na vida e não haja com o calor da situação. Você não pode falar que eu sou burro na minha cara. Eu não falei que você é burra. Apenas falei que você é previsível, digamos assim. A gente já sabe que tudo você quer resolver na porrada, no caos... Osiris, 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 você está passando os limites. Ok, ok. Eu preciso... Precisamos sair daqui. Na verdade, nós precisamos. Oi. Antes de mais nada, pode ficar com isso aqui? Isso aqui parece um prendedor de cabelo, parece um bizorro. Mas mais pra frente você vai saber. Eu não vou falar agora pra não confundir sua cabeça, tá bom? Nossa, meu irmão, você está me subestimando, como se eu... Não, você parece um pouco burrinha. Se eu falar agora, você vai ficar... Nossa, o irmão Tote acha que é inteligente, não é mesmo? Mas ele é o deus da inteligência e da sabedoria. Olha pra mim. Obrigado. E aí? Meus irmãos, por favor, se... Osiris, Osiris, osiris... Espere, espere, espere! O que foi? O portal está aberto novamente! Oh, meu Deus do céu! Vamos embora! O quê? Aquilo é... A noobis, meu irmão! Não. Meu irmão, você está aqui, o que aconteceu? Osiris, Tote, sete, meus irmãos. É, não se refira a mim assim, você tem que me chamar de Deus sete. Calado! Calado? Como ousa você me chamar... Oh, sete, sete, faça-me o favor. Você nem mesmo tem metade do poder que a noobis tem nesse momento. É melhor você ficar quieto com esse corpo humano, você não vai conseguir nada, entendeu? Como ousa se referir a mim sem nem sequer... Meu irmão, vamos. O que está acontecendo? Nós precisamos da sua ajuda. Eu não encontro meu poder, eu não sei o que eu faço. Meu irmão, estou com um grande problema. Um grande problema? Eita, que o problema precisa dos irmãos, beleza. Fica com o seu problema lá, ô irmão. Quieto, sete, deixa eu entender o que está acontecendo. O que foi, meu irmão? Eu acho que Ares está desconfiado que estou do lado de Egípcio. Vixe, agora. E não é só isso, tem mais. Eu acho que tem pessoas atrás de mim. Ou até mesmo me seguindo. Meu irmão, você precisa nos ajudar a encontrar nossos poderes logo. Juntos nós conseguiremos dominar o mundo dos mortos. Assim, meu irmão. Eu acho que provavelmente seria descoberto. É um cheiro ruim, né? Do que eles estão falando? Essa forma a Deus dele fede, parece que tem carrapado. Pelo menos nossa forma a Deus é luxuosa de ouro. Olha, o que eles estão dizendo, irmão? Olha, meu irmão, eu diria que eles estão começando a caçoar da sua cara. Duas criaturas oriundas. Escuta, seus corpos humanos fedem muito mais do que o corpo de um deus. Pelo que eu sei... Corpo de um deus? O que é o corpo de um cachorro? Peraí, cachorro. Peraí, dá outros poderes. Meus poderes estão na minha espada. Você quer brindar? Meu irmão, por favor, vocês não podem brigar. Sete, é um tapa pra você ver. Eu irei mandar você pro mundo dos mortos. Quem irá voltar vai ser você. Não invente briga com Anubis. Vocês em toda a nossa vida, dos nossos dois mil anos, vocês vivem brigando. A gente precisa, a gente estamos em guerra. Anubis é um inútil. Continuando, continuando. Pode falar, meu irmão. Como aqui você é o mais inteligente, você tem que recuperar seus poderes logo. E aonde que eu preciso ir? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Como eu estava vendo, você tem que ir na Torre do Fogo. E Osiris, lá você vai recuperar seu poder das chamas. Ah, meu deus, eu não vi a hora. Eu preciso muito dos meus poderes das chamas. Vocês estão vendo? Em breve, eu quero o meu também. Meus irmãos, meus irmãos. Levem isso. Ora, mais dois frutos. É isso mesmo que a gente precisar, meu irmão. Muito obrigado. Não fez mais do que a obrigação, não é mesmo, cachorro? Osiris, tome cuidado. Nessa torre terá muitos guardiões. Ai, meu deus do céu. Tote, 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 tote. Meu irmão, você terá que ir? Não, terei que ir embora, meu irmão. Boa sorte pra vocês. Boa sorte. Adeus, irmão. Tá indo, Tati. Cuidado, tome cuidado, tome cuidado, Anubis. Ai, meu deus do céu. Pra onde que ele tá indo, velho? Nossa, agora melhorou bastante. Eu acho que é a nossa amostra. Olha, deixa eu falar a coisa pra vocês. Vocês são os dois irmãos mais ingratos que eu já vi em toda a minha vida. Ao invés de agradecer o que o nosso irmão está fazendo por nós, você é um insonente. Agradecer? Eu, o deus. Ele te tirou do mundo dos mortos, entendeu? Ele também. Basicamente, eu saí daquela cela sozinho. Mas foi ele que nos ajudou a sair. Eu não sei se você sabe. Acho que não. Você é um incompetente, um ingrato. Meu irmão, você... Eu acho que... Osiris, Osiris. Eu acho que você deveria ser grato. Porque se não fosse eu, você não iria sair daquela cela. Lógico que sairia. Nosso irmão já estava trabalhando para nós saímos de lá. Sem briga. Acabou, sem briga, porque... Escuta. Ó, nós precisamos entrar naquela esfinge. O problema. Esfinges nunca são coisas muito amigáveis. Aqui dentro pode ter aqueles antigos meio faraós, tá ligado? Então... É lógico que elas não são amigáveis, né? Elas não são pessoas. Osiris, porra! Você está com medo de uma esfinge? Ó, meu irmão. Nós temos corpos de humanos. Ou seja, não temos a resistência para lidar com o meio faraó. Todos guerreiros, Osiris. Ok, ok, ok. Espere. Precisamos dar uma olhada. Está começando a orantecer. Precisamos ir o mais rápido possível. Ó, meu Deus do céu. E o portal ainda está aberto. Depois nós podemos voltar para cá. Mas vamos, meus irmãos. Está na hora de irmos entrar naquela esfinge. Ai, como é que a gente vai fazer isso daqui? Ai, andar nessa areia. Escuta. No meio da escuridão, não vamos precisar voltar para pegar aqui pelo menos uma tocha, entendeu? Quantas tochas temos aqui, ó? Cada um pode pegar uma tocha aqui, ó. Cada um pega uma tocha. Ah, peguei. Obrigado. Não, você vê como o nosso irmão é, né? Eu já estou com a tocha na... Então é normal. Como você pegou tocha? Eu tenho uma tocha, peguei ela. Silêncio, meus irmãos. Olha, eu estou achando muito estranho isso aqui, velho. Eu não sei o que está acontecendo, mas tipo... Não tem nada por aqui. Vem para cá, calma. Vocês estão com medo. Vocês estão com medo. Que deuses vocês são. Dá licença, dá licença. Eu tomaria a frente disso. Ai, meu Deus. O que é isso? É, aqui tem armadilhas, tá? Não sei se vocês sabem. Meu irmão, não entre. Não entre. Volte, volte, volte. Mais dois passos você morre, sete. Tem um sarcófago aqui. E tem várias escrituras aqui dos lados. O que significa isso? Aqui, Liz. Calma aí. Devagar, né? Está falando que é... É, isso aí que você tinha falado naquela hora. Ora, ora. Mas aqui parece não ter nada. Escuta, temos uma espada de ouro. Temos algumas coisas. Aqui, aparentemente, não tem nada. Aqui, provavelmente, é um lugar onde eles guardam tesouros. Vamos acender essas outras tochas. Isso era óbvio, né? Irmão, essa espada é divina para um deus. Olha isso aqui. Meu Deus, essa espada... Essa espada é... Parece ser da armadura de guerra dos deuses. Irmão, olha isso aqui. Acho que você adoraria essa espada. Meu irmão, dê-me-a, dê-me-a. Não, eu acho que é melhor você ficar com essa. Não, essa espada aqui eu sinto muito, mas essa espada não faz o meu elemento. O meu elemento é fogo, meu irmão. Ah, tá bom, tá bom, irmão. Eu irei ficar com essa de ouro e de amarelo. Ora, ora, temos uma nova espada. O que você está fazendo aqui? Ele está tentando roubar a nossa espada. Então vocês todos estão com a espada e eu nada. Ok, ok. Ora, meu irmão. Você é o deus da inteligência, não das batalhas. Muito bom. Irmão, irmão, tem um mapa aqui. Tem um mapa? Deixa eu ver. Ora, ora, tem coisas guardadas. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Pegue, pegue. Oh, meu deus, realmente. Esse é o mapa, só que eu não consigo entender o que significa esse mapa. Deu, dei, dei pra mim, dei pra mim. Meu irmão, tem uma pirâmide ali na parte de trás. Precisamos ir nela. Ah, irmão, eu entendi. Esses mapas são criptografados. Não tem como vocês saberem muito bem. Entendeu? Ah, tinha que ser o cabeça pra falar que a gente não era... Ora, ora, meu irmão. Se a gente não consegue ver, você será capaz de ver. Guarda esse mapa. Uma hora a gente vai precisar usar ele. O único problema que eu tenho agora é essa pirâmide. Pirâmide sempre guarda os antigos faraós. Só tem um problema. Os antigos faraós realmente são fortes. Não são tão fortes como nós na atualidade. Você acha que aqui, nessa dimensão do deserto sombrio, vai ter outros deuses. Na verdade, outros faraós. Seriam faraós mais antigos, entendeu? Porque faraós são de várias e várias e várias gerações. Irmão, irmão, irmão. É uma pirâmide soterrada. Que barulho que é esse? Vocês estão escutando esses barulhos? Peguem suas espadas. Eu escutei um som. Eu também. Irmão, lembra que o nosso pai disse pra gente? O que ele disse? Que aqui, essa é a dimensão dos antigos deuses. Aqui era onde eles eram enterrados. Nas suas pirâmides formosas. Mas parece que a areia já tomou conta de tudo. Meus irmãos, eu estou escutando barulhos estranhos. Escuta, precisamos encontrar a entrada dessa pirâmide. Calma, 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 irmão. Tem uma coisa que pode nos ajudar. Oh, meu Deus. Eu estou escutando. Eu estou escutando. Aparentemente, devem ter aqueles monstros que defendem. Que bloco. Meu irmão, esses blocos são inquebráveis. Ah, eu esqueci que essa pirâmide é uma das mais... Nessas pirâmides, existem sempre uma porta. A gente só precisava... Deixa eu ver. Mas sou aterrada pela areia? Eu não sei. Deve ter alguma porta, alguma entrada por aqui. Tentem, tentem encontrar alguma porta. Vocês precisam cavar na areia. Encontrou? Não, não. Não encontrei, mas tinha quebrado aqui. Mas tudo bem, não está indo mais. Meu irmão, é alguma porta que tem por aqui. Acredito que a porta esteja desse lado. Eu irei cavar. Use as ferramentas que você tem. Ok, ok. Acho que estou encontrando alguma coisa por aqui. Em um lado vai ter alguma coisa, gente. É, em algum lado deve ter alguma coisa aqui. Eu estou muito preocupado porque eu não consigo entender. Eu nunca vim para cá. Nosso pai errar nunca... Meus irmãos. Achaste? Achou? Um dragão do mundo dos mortos está ali morto. Alguma coisa muito provinda desse mundo está por aqui. Dragão? Como assim? É um dragão do mundo... Não vá perto. Se ele estiver dormindo é um problema. É um dragão sombrio. Exatamente. É um dragão do mundo dos mortos. Calme. Deixe-me ver. Ele está morto. Cuidado. Não se aproxime dele. Meu irmão, conseguiu encontrar alguma coisa? Estou cavando, estou cavando. Tudo bem, tudo bem. Osiris! O que foi? Ele está morto. O dragão está morto? Você não consegue trazê-lo de volta à vida? Olha, olha, olha. É melhor você não tentar chegar perto dele. Se ele está morto, alguma coisa matou ele. Tá, por aqui não tem nada. Vou voltar. Vem, vem, vem. Volta pra cá, volta pra cá. Consegui encontrar alguma coisa, meu irmão? É, sim. Encontrei uma passagem. Meu irmão. Encontramos. Venha pra cá, venha pra cá, sete. Ilumine, ilumine, ilumine pra nós. Estou iluminando. Meu Deus! O que é isso? Fecha a porta. São fantasmas que protegem a tumba do faraó. Isso existe? Meu irmão, abra mais passagem. Abra mais passagem. Estou abrindo, estou abrindo. Deixa eu pegar alguma coisa aqui só pra comer. Meu Deus do céu, estamos em mais lençóis. É aqui mesmo que encontraremos. Não, se prepara. Três. Dois. Não, espera, espera. Calma, calma. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Qualquer coisa eu uso fruto. Qualquer coisa eu uso frutos. Boa, conseguimos. Precisamos quebrar esses... Nossa! Irmão, eu vou entrar na frente. Vou usar um dos frutos. Vou usar um dos frutos. Eu irei usar um também. Quebre, quebre. Quebre as coisas que fazem esses bichos... Eu preciso de contenção. Estou iluminando, estou iluminando. Estou quebrando, tem muitos, tem muitos. Eu não me dou muito bem com espadas. Fuja, fuja. Fuja, Toti. Agora. Eu estou vendo, eu estou vendo essas criaturas. Meu Deus do céu, que tipo de bichos são esses? Meus irmãos, vocês estão bem? Estamos bem. Olha, parece... Aparentemente temos outra espada daquela. Podemos pegar... Olha aqui, meu irmão, essa aqui vai pra você. Ah, porque a mais forte vai pra ele. Nós precisamos que nosso irmão esteja forte o suficiente. Muito obrigado, muito obrigado. Eu já usei um dos frutos, meus irmãos. Irmãos, aqui, aqui, venha. Olha, tem um fruto, um fruto do Egito aqui. O que foi? Aqui, venha, venha, venha. Cadê? Meu irmão, preciso que você ilumine... Só um momento. Nós precisamos acender as tochas. Não, 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 podemos. Tem armadilhas, armadilhas. Tem armadilhas aqui, corram. Tem veneno. Oh, meu Deus do céu. Usem o fruto, usem o fruto pra nós conseguiremos passar. Precisamos ficar juntos, meus irmãos. Cadê vocês? Mas aí meus frutos irão acabar. Não se preocupe, não se preocupe. Use um dos frutos, ao menos. Ai, tá bom. Cuidando os íris. Ai, meu Deus. Meu Deus, tem uma múmia aqui. Mate essa múmia. Forte os íris. Toma. Ilumine, ilumine. Preciso que um de vocês ilumine. Toma, toma, toma. Ai, nossa, ela é muito forte. Aí, foi. Meu irmão, ilumine. Preciso que você ilumine pra mim. Venha, 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 me sigam. Ai, meu Deus. Cuidado, cuidado. Osíris, Osíris, vocês estão indo muito rápido. Meu irmão, preciso que você tome à frente. Eu vou que você tacar a espada dos deuses. Venha. Vamos, pra onde que nós podemos ir? Vamos, meu irmão. Vem iluminando, vem iluminando. Pegue, 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 pegue. Ok. Armadilhas à frente. Nós precisamos passar. É um labirinto aqui. Oh, meu Deus. Ilumine, ilumine. Vamos iluminar tudo. Ilumine pra gente conseguir sair daqui depois. Só assim iremos achar a saída. Meu Deus do céu, meu irmão. Por enquanto tá livre. Tudo certo. Vamos andando, vamos andando. Provavelmente é na parte de baixo. Vamos encontrar a saída. Cuidado, cuidado. Armadilha aqui, deixa lento. Consegui passar. Não, não consegui passar. Meu Deus do céu, aqui tem venenos nessas coisas. Nossos corpos humanos são muito vulneráveis. Temos dois caminhos. Meu irmão, acho que... Aqui é uma descida? É descida. Vamos descer, vamos descer. Cuidado, meu irmão. Cuidado, cuidado. Aranhas. Ah, malditas. Oh, meu Deus do céu, meu irmão. Cadê? Vai, desça algum em nossa frente. Desça algum em nossa... Vou precisar comer o fruto. Comi o fruto. Meus irmãos, desçam, desçam. Estou descendo, estou descendo. Ai, meu Deus. Tem mais outra múmia aqui. Iluminem, iluminem. Ai, essa... Meus irmãos, estou morrendo. Estou morrendo, meus irmãos. Ai, tudo ficou escuro, socorro. Meus irmãos. Relaxa, relaxa. Tinha um monstro atrás de mim. Tinha uma porta aqui. Irmão. Meus irmãos, preciso de um dos frutos de vocês. Alguém me forneça um fruto, por favor. Ai, meu Deus do céu. Muito obrigado, meu irmão. Nós vamos precisar. Aqui, provavelmente, deve ter algum faraó escondido. Cuidado, toma cuidado. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Tem alguma coisa aí? Nada de importante. Ó, não temos muitas coisas. Cuidado para não pisar aí, cuidado para não pisar aí. Ó, temos armadilhas espalhadas por todos os cantos. O que faremos? Venha para cá, sigam-me, sigam-me. Ilumine, ilumine, meu irmão. Ilumine. Múmia. Vou tomar múmia aqui. Não estou vendo. Vai. Aí, boa. Seguimos. Ilumine. Só deixa eu ver. Irmão, irmão, irmão. Você está deixando coisas passarem. Fique tranquilo, fique tranquilo. Fecha a porta, fecha as portas. Meu irmão. Sim. Vem para cá, vem para cá. Fecha as portas para que os bichos não passem. Meus irmãos, fiquem aí, fiquem aí, fiquem aí. Fiquem aí. Eu acho que encontrei a tumba do faraó. Aranhas, aranhas. Ai, tem armadilhas aqui. Inúmeras armadilhas. Toma cuidado, toma cuidado. Precisarei comer um dos frutos. Olha, nós precisamos pegar o que há dentro aqui. Muito bom, muito bom. Meus irmãos, fiquem atentos. Eu não tenho pouco o suficiente para pegar. Fiquem atentos, fiquem atentos. Eu vou ensinar a vocês uma tática para a gente conseguir abrir isso daqui. É o seguinte. Pelo que meu pai dizia, nós basicamente precisamos acender as duas tochas para que o deus faraó apareça. Ok, e agora? Precisamos de outra tocha daquelas aqui. Ele não está saindo. Ai, que chato essa flecha. Tudo bem. Ai, meu Deus, você está me acertando também. Alguma coisa está muito errada. Não sei. Ai! Uma das tochas que era aqui. Nós precisamos de outra. Uma dessas tochas aqui. Vocês precisam pegar. Ok, ok, ok. Vou colocar aqui e vou acendê-la. Mas e por que essa está diferente? Algo está muito errado. Alguma coisa está acontecendo e o faraó não está aparecendo. Porque essa tocha é diferente. Está vendo? Compreendo, compreendo. Oh, meu Deus, preciso de comida, meus irmãos. Meu Deus do céu. Oh, esses corpos humanos, eles não permitem que a gente... Olha, todas estão iguais. Osílis. Ok, ok, ok. Fique tranquilo. Ai, precisamos ver como a gente pode tirar esse farol daí. Provavelmente ele guarda tesouros muito importantes. Olha, é algum modo, algum tipo de ritual que a gente precisa fazer para abrir isso daqui. Eu só não sei como. É, meus irmãos. Eu não sei o que está acontecendo. A gente não consegue abrir isso aqui. A gente ainda não tem o poder de um deus para abrir outro sarcófago. Eu acho que isso daqui é um sarcófago de um farol muito antigo. Johnny, tenta pular ali em cima. Sei lá, quebra aquela coisa ali. Não. Você está me chamando de gordo, né, seu inferior. Meu Deus. Escuta, será que não tem algum tipo de amuleto? Vamos voltar para o Egito e vamos trabalhar como escravidas. Pode ter algum tipo de amuleto que a gente... Meu Deus! Gente! O que foi? Oh, meu Deus! O novo farol nasceu! Meu Deus do céu! Fecha a porta! Não podemos lidar com o farol, socorro! Comeu dos frutos! Comeu dos frutos! Comeu dos frutos! É por aqui! Meu Deus! Meus irmãos! Eu vou morrer! Não consigo lidar com esse farol! Vem, 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 vem! Ele abre a porta? O que é isso? Eu estou com lentidão! Eu estou com lentidão! Onde vocês estão indo? Aqui, galera! Segue, gente! Segue a estocha! Ele é um farol muito forte! Ele é um farol muito forte! A estocha! Vem, 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 vem! Ele está procurando a gente! Ele está procurando a gente! Esse aqui é o sarcófago dele! Fecha as portas! Fecha as portas! Achei, irmãos! Aqui! Vem, 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 vem! Cuidado com ele! Cuidado com ele! Meu irmão, ele está aí! Ele só consegue ver a mim! Ele quer me matar! Como assim ele está aqui, irmão? Osiris, Osiris! Pelo outro lado! Por aqui, Osiris! Por aqui! Só um momento! Só um momento! Que ele está atrás de mim! Meu Deus do céu! Gente! Osiris, Osiris! Osiris! Aqui, irmão! Socorro, socorro! Ele está por aí! Ele está por aí! Eu não sei porquê! Mas ele só está atrás de mim! Vamos, vamos, vamos! Vamos embora! Vamos sair daqui! Ele está atrás de mim! Ele está atrás de mim! Meu Deus do céu! Se gastou! Se gastou! Se gastou! Para cá? Feche tudo! Feche tudo! Feche tudo! Precisamos tampar! Precisamos sair daqui o mais rápido, meus irmãos! Agora, é só sair desse labirinto! Meu Deus do céu! Demos de cara com o faraó muito antigo! Agora, nós precisamos... Precisamos somente encontrar a saída desse lugar!